Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês por que você paga a fatura do seu cartão de crédito e demora muito para o limite estar disponível demora, consta que está pago, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, é o seguinte pessoal a fatura do cartão de crédito, você pagando com débito automático é na mesma hora, mas pode demorar também, pode demorar até 24 horas é um dia útil pessoal, por exemplo, se você pagar no sábado e domingo não conta começa a contar em segunda-feira, isso acontece mais se você gerar o boleto pagar em outro banco, pagar em outra conta, certo? quando demorar pessoal, não se preocupe, você pagou, não apareceu que foi pago não foi liberado o limite, o limite não foi disponível, certo? veja só aqui pessoal, eu paguei essa fatura no sábado, veja só, hoje é segunda-feira eu paguei R$ 356,67, amanhã com certeza já vai estar liberado amanhã com certeza na terça já vai estar liberado vou mostrar para vocês a resposta sobre essa demora começando dessa conversa, paguei a fatura do cartão no sábado e até agora não constou que foi pago e o limite não foi liberado ele perguntou, foi feita com atraso? eu, não vou colocar o áudio que ele mandou explicando direitinho como foi efetuado no sábado então, geralmente compensa com 24 horas, tá certo? mas conta como um dia útil, então conta apenas como hoje então, provavelmente amanhã vai estar constando já lá a sua fatura paga, tá certo? caso não tenha liberado o seu limite amanhã você deve entrar em contato com a central, tá bom? e eles que resolvem essa questão de cartão pessoal, não se esqueça de se inscrever deixa um like no vídeo para ajudar o canal se você está procurando um cartão de crédito acessa a descrição lá vou deixar uma playlist para você acessar e procurar um cartão de crédito para você se é anuidade ou com anuidade com isso, eu espero que tenha ajudado vou ficando por aqui até mais, tchau, tchau